Ixi E agora? O que eu tenho que fazer? Acho que ele é a maçã A maçã O que é que eu tenho que fazer? Claro, claro Nossa, isso é muito legal Fala a boca Ué, essa galera é fortuna, né? Porra Olha só, olha o shape Pega o shape da rapaziada Mano, não aconteceu nada aqui O que eu tenho que fazer? Meu Deus Tem essa porta aqui Oha Oha O que é que a rapaziada faz? Por que é que faz aquele som? É a rapaziada rapaziada É a rapaziada rapaziada Eles têm algum outro nome Mas, nós usamos eles Para monitor a paciência Se a rapaziada Se a rapaziada Se a rapaziada Se a rapaziada E a rapaziada É a rapaziada É a rapaziada Se a rapaziada É a rapaziada Tá Calma, eu não vou fazer o penduro reverso, inverso Se a rapaziada Nossa velho, vai muito longe Mano, eles não veem a sombra, eles são muito burros Esses caras são muito burros, eles não veem a sombra do traje Muito bom, muito bom Mano, eu quero coisar o penduro inverso É tão divertido Eu vou te ver Eu vou te ver Obrigado Eu disse que iria Eles vêm lá para ir para o seu trabalho e ir para o seu trabalho Ela mantém suas records? Eu acho, ela estava muito desesperada para entrar lá O seu trabalho é lá Quanto tempo foi isso? Eu preciso encontrar suas notas antes do Joker Deve ter suas mãos 20 minutos, talvez mais O que é tão importante sobre as notas? O Joker quer elas Isso faz elas importantes Estou aqui, eu vou encontrar ela Não tem problema Eu vou tentar o vídeo Eu vou tentar o vídeo Ver se alguém mais está aqui Toma Toma aí O que isso aqui faz? Aumenta o poder Foda-se E esse aqui E esse aqui Aumenta o poder É E E E Tamo junto Tem que fazer? Mas eu não consigo entrar aqui Obviamente né Opa, deixou uma porta aqui cara Caralho Que loucura Essa porta está bem fechada Essa porta está bem fechada Que loucura Que loucura Que loucura Beleza Olha só, se eu não olho pra cima Eu volto tudo e foda o meu rabo O que? Como que ele não caiu, velho? O que eu achou? Ai, meu cozinho Ai, meu cozinho? 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 E ai, meu cozinho? Sim Não tem nada que eu não li ou não sei inglês Não tem nada que eu não li ou não Não tem nada que eu não li ou não Nossa, mas ela gosta de pôr a mão em tudo, né? Caralho Caralho, Dr. Young Olha, isso nunca aconteceria na vida real Que tipo de pessoa põe a mão em tudo assim? Não é possível Olha isso A mão inteirinha ainda Não é possível O que fazer? Quem pode me ajudar agora? O que é isso? Como é que vai abrir isso? Não, vai parar de falar Não, não, eu quero ouvir de novo Coringa, eu quero ouvir Que pariu Que pariu, Daddy? Papai, mamãe... I'll give you whatever you want. Tommy! Tom! Oh, God! Oh, God! Tom! Be quiet, mate. Just shut up. Stay away from me! Run! Follow me! Almost. Come on. This way. Take a seat in my office. Is he okay? He'll be fine. Kid like that, with all that money, he'll be just fine. Shut up! Now! He's eight years old and all alone. Money won't fix that. Whatever you say, Gordon. His butler's on his way to pick him up. You hear that? He's got a butler. I don't know. I'm sorry, though. I just need to ask you some questions. Can I get you anything? You okay? I know you don't feel like answering me, but it's the only way to catch who did this. Why did you do it, officer? Why? I don't know. It's this city. There's something wrong with it. And listen, son. Call me Jim. What are you trying to do? I don't know if he's arrombado. him. Sorry. Don't get this. I don't know. I don't know. And at the end of. Mano, c'mores, c'mores. C'mores, c'mores. C'mores. C'est too much. Mas oi Mas eu puxei ali Eu tentei puxar Não Não, como que eu parei na parede? Parei na parede O que é que tem? Tá maluco Deixa eu ver como está Vamos terminar o jogo Sai! Ai Ficou travando na parada Pode ir, viu? Ficou? 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 Eu acho que tudo caiu Nossa senhora, o FPS foi com Deus Nossa senhora, o FPS foi com Deus pra caralho Nossa, tá muito ruim Ficou ruim de repente Ai Ué, o porra Mano, não é possível que esse jogo me odiei tanto velho Odiei Será que ele vai virar rápido pra caralho? Que porra Quase que eu tomei no meu rabo Nossa, 15 FPS Nossa, 15 FPS Meu Deus, o que aconteceu velho? 16 FPS O que é o FPS? Has anyone seen the bat? Come on! Someone must have seen where it went Opa, voltou, ta voltando Where's the case? Jump out of the shadows and please abuse the bugs Anyone? No? Good Zazz Zazz Has Dr. Young trapped in the warden's office Tengo que sair daqui Tá, voltou Bom, eu acho que é isso né Eu vou indo ali então Eu vou lá Foi perfeito, acabar aí Tudo bem? Espero que vocês tenham se divertido Muito obrigado pelo seu gostei e pela sua inscrição Até o próximo vídeo e é isso Tchau